Comissão Vedada Negação, cooptação e armação É esta sua verdade Verdade verdadeira À espera de uma palavra Ao menos palavra falada Mas a minha flecha A minha flecha tem memória viva Viva na história Com sangue do meu sangue E carne retalhada Este é o sinônimo Da minha verdade E o inverso O inverso se resume A comissão Demarcação já Uma poesia nossa Que era, né, Jojo Tá aqui nesse caderninho que a gente produziu Que chama Alívio e Suspeito Quanta emoção curtida no meu ser Às vezes tento me esconder nu E um corpo de corpo de cloroforme Dar um trago na vida sentida E resolver tudo num suspiro Pensar que só faço prazer estético Pra agradar meu mundo Toda a terra, a minha habitada Continua deserto dos meus corvos Estado de sítio programado Antes de guerra anunciada Surpreende-me ao gozes Vunis Fósseis cruéis Esperando minha cabeça Seu servo A meus débitos E recargas e cargas passadas Antenas captam meu fim antecipado São soldados verossímeis Tão precavidos de emoção Decapitados em suas redes Com sede em suas mentes A nova ordem se fartou E enfim abre uma ala Pro ala Pro ala Pros ala Dos acionários Vou sair por aí Insuflando meu gás homogêneo Voraz Dando réplicas de lealdade Aqueles que me tiram da paz Insuflando tão imenso Que em vigoram Nas ínfimas particularidades Aquelas alfazemas de poesias Incubadas em símbolos de gerações Poesia vocacional Literatura vocacional Como era feito Nos moldes anteriores Não nos moldes retrógrados Reacionários de caretas Que nem a Jojo falava Veleiro, Zona Sul Tamo junto Refazendo essa ideia Essa geléia geral Obrigado Beijo na alma de todos Valeu Há homens que lucham Um dia E são bons Há outros que lucham Um ano E são melhores Há outros que lucham Um dia E são bons E são bons Mas há outros que lucham Por toda a vida Esos são Os imprecisibles E somos nós Vamos lá Dizentos que lucham Há outros que lucham E são bons E é só bons E os momentos E é só bons Illuminada Onde já E é só bons Sonhei o mundo novo Semente de meu povo Razão desenfreada A mente aparvalhada Tá tudo dominado O amor abandonado Só ouvem a cabeça Sou eu quem me ameaça Aliás, tá tudo dito Aliás, tá tudo escrito E o povo só repete O povo só repete Feito um papagaio O povo Você Calvete O povo O povo Calvete O povo Ele e o povo Ele e o povo Ele e o povo De novo Música Os Sou quem fica muito tonto Semente de meu povo Ação desempregada A mente apapalhada Tá tudo dominado O amor abandonado Só homem, a cabeça Sou eu que errei a peça Aliás Tá tudo dito Falar as leis aliás Tá tudo escrito E o povo só repete O povo só repete Feito um papagaio O povo Lá o pé O povo O povo Lá o pé O povo Ré de povo Ré de povo Ré de povo O povo O povo O povo O povo A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL